Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu convido você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo conteúdo. O tema devocional de hoje é Quando a reviravolta que você espera se atrasa? Eu te pergunto, você está esperando algum reviravolta incrível e extraordinário na sua vida? Algo que Deus já prometeu o seu coração? Então, essa mensagem é para você no dia de hoje. Olha só, e a passagem que eu queria partilhar está em Mateus 4, versículos 26 a 28. Olha o que diz, isso é incrível. Diz assim, Ele prosseguiu dizendo O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga Meu amado, minha amada Há muito tempo eu descobri que todas as vezes que eu fiquei impaciente, frustrado e ansioso Foi porque tentei fazer alguma coisa que somente Deus podia fazer Eu fiquei envolvido em obras da carne Que defino como tentar fazer o trabalho de Deus através da energia humana As vezes quando nós oramos e cremos em um reviravolta em nossas vidas Parece que nada acontece Se quisermos saber como agir durante esses momentos Nós podemos aprender com a história do fazendeiro paciente Que Jesus falou nessa passagem que eu li De Marcos 4, 26 a 28 O fazendeiro planta sua semente no solo E ele segue o seu caminho Dormindo e acordando Finalmente o solo faz brotar a sua produção por si só O fazendeiro ele não sabe como a colheita virá Nem exatamente quando virá Mas o seu trabalho é se levantar de manhã Fazer o seu trabalho e ir para a cama à noite Ele continua vigiando com paciência Aquela semente que ele plantou Até receber a colheita Jesus está nos dizendo que é assim que devemos responder a Deus O nosso problema sabe qual é É que muitas vezes ficamos impacientes Ficamos perguntando a Deus continuamente Como o Senhor vai fazer isso papai Quando o Senhor vai fazer aquilo Isso é total falta de fé meu amado irmão e irmã Um fazendeiro ele nunca sabe exatamente quando a colheita virá Ele apenas continua dormindo e acordando Fazendo o que pode para adubar a terra E cultivar as safras Mas deixando o resto nas mãos do Criador Eu quero te encorajar a fazer o mesmo E você pode perguntar Vinícius como assim? O que eu posso fazer para adubar? Adube o seu coração com fé Através da leitura da palavra de Deus Através da oração conectando o seu coração com Deus Quando você estiver totalmente apaixonado por Jesus Onde só Ele importa Até as promessas que Deus fez para você Ficarão em segundo plano Porque você só quer a presença dEle E quando isso acontecer Você pode ter certeza Que essa colheita está muito próxima de chegar em sua vida Pegou a chave? Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração Vamos orar Papai amado Nos colocamos aqui na tua santa e doce presença E queremos agradecer Senhor Por tudo que tu és Pelo teu amor e graça e misericórdia por Jesus Obrigado Espírito Santo Por ser o Espírito Consolador, Ajudador, Conselheiro O Espírito da Verdade Papai Muitos irmãos que estão aqui Eles estão esperando um reviravolta em suas vidas E hoje nós lemos a parábola Do fazendeiro paciente Papai, que isso tem entrado no coração deles de uma forma plena Muitos aqui estão aflitos esperando promessas suas Esperando as coisas acontecerem Isso causou uma ansiedade em seus corações Uma preocupação Às vezes até aquela frase Eu acho que isso aqui era coisa da minha cabeça Não foi promessa de Deus Papai, que eles entendam que a colheita virá no tempo oportuno E que eles aprendam a adubar a terra Lendo a tua palavra Se conectando a ti E esperando com paciência A colheita que virá Assim nós oramos em nome de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Vamos ler o Salmo 91 e o Salmo 23 Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com suas penas E debaixo das suas asas E darás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo, no Altíssimo fizeste a tua habitação Calcarás aos pés do leão e a serpente Por quanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com longuras de dias E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos E me leva para junto de riachos tranquilos Renova minhas forças E me guia pelos caminhos da justiça Assim Ele honra o Seu nome Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim Na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor Me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Amém meu irmão, minha irmã Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas Escreva nos comentários o que este devocional falou ao seu coração Deixe o seu like E inscreva-se no meu canal Caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho Para receber a notificação Quando eu postar um novo vídeo Tenha um dia incrível Na presença viva do nosso Deus Te amo Em Cristo Jesus Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança Em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações Uma jornada chamada Está Consumado Em busca da verdade que vai te libertar Clique no link na descrição desse vídeo Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança Diferenças entre a velha e a nova aliança Ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança E ter as suas orações respondidas Você vai aprender a jejuar corretamente E você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus Além disso Você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus E todos os benefícios que ela carrega Entre outras coisas incríveis Então clique agora Não perca tempo E aproveite a promoção desse estudo incrível Que foi feito com muito amor e carinho Te amo Em Cristo Jesus 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 Em Cristo Jesus